E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte mano GTA Vice City em 2002 vs GTA Vice City 2020, é o segundo vídeo que eu trago E ele foi basicamente remodelado, remasterizado, não sei se usaram o GTA V, colocaram o mapa Só sei que ficou muito lindo, a gente vai assistir esse vídeo ali, comparando as duas versões Galera, aqui na descrição tá o link da minha página no Facebook Lá galera, eu vou iniciar ainda esse mês, certo? Então, se você não curtiu a página, curte lá ou segue, não sei como é que funciona muito bem Porque nós vamos fazer lives de mods e outros jogos, vários jogos vão lançar esse ano Então, eu quero tá jogando esses jogos ao vivo com vocês Então, se você não segue a página, segue lá, beleza? Aqui no link, o primeiro link da descrição, se você quiser ver lives bem legais Então, bora dar o play Ó, esse aí é a primeira versão, hein? Eu não sei se vocês jogaram o Vice City Inclusive, dá pra você jogar no Playstation Oh, shit Caraca, mano, um lado do outro é bizarro, irmão Ó, você pode ver Você pode ver que tem Bastante pedestre, né? Ó, ele fez uma comparação pra mostrar O... A primeira versão E a segunda Eu vou procurar um vídeo que faça isso Com o... Sandras Que é o... Galera... Jogo antigaz E a galera curte ainda, irmão Tá lá, ganho doido Olha isso, cara Ah! Eu não... Não... Eu... Parece que saiu outro rumor aí Do GTA 6, etc, etc Eu não fico vendo esses vídeos Sério mesmo É um ou outro que eu vejo Eu vi... Aquele primeiro rumor Que poderia GTA 6, etc Em Vice City novamente E... Cogitaram cidade no Brasil E tal Missão no Brasil O jogo se passar Em uma década passada E vim avançando Esse último aí Parece que saiu o último Mais um rumor aí Eu não... Sinceramente Eu não vi vídeo nenhum Do David Jones Que eu gosto de assistir Dudava E... Mas ainda nem dudava Eu vi Eu não sei Então Cogitando novamente Se vai assistir Se sim Comenta aqui embaixo E... Eu já vi o falando Já há um tempo E... O GTA 6 Se passar novamente Em Vice City Cara Vai ser épico Vai ser muito legal Eu acho Que com a capacidade Do Playstation 5 É... Ou a... Hotstar Fazeria uma Hiper mega cidade Quem sabe que o GTA San Andreas Ele tem três cidades Né? Enquanto vocês vão ver no vídeo Aí eu vou comentando aqui Aí eu vou dirigir na descrição Ele tem três cidades Que é Las Venturas Que faz referência A Las Vegas A cidade do Cassino Lá no... No meio do deserto Lá É... San Fierro Tinha uma propaganda Aqui eu cortei San Fierro Que faz referência A São Francisco E... Los Santos Que faz referência A Los Angeles E aí Quando a Rockstar Lá veio com o GTA 5 Ela voltou Com... Com... Los Santos Só que... Muito maior Muito maior Uma cidade gigantesca Bem grande mesmo E... Então eu penso o seguinte Poderia trazer Vice City Gigantesca Tá ligado? Tipo... Essa... Esse mapa aqui Né? Vamos supor Com o mapa antigo É... Três vezes maior Gigante Gigante mesmo Tipo quase tamanho real É bem difícil Los... Los Angeles É gigante Você olha assim Mano Tipo... As fotos Do jogo E as fotos Do... É... A comparação Do jogo E a comparação Só os... Alguns pontos Você faz Caraca É... 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 Muito parecido Mas... Los Angeles É muito grande Mano O cara fazendo o jogo Ou ele faz uma cidade Tipo tamanho real Ou coloca Uma cidade Do tamanho Do... Dessa do GTA 5 Com mais três cidades Imaginou? Caraca Mano Bota Chega pra arregaçar Ó Faz a Los Santos Eu sou Los Santos Vice City E Liberty City Que faz referência A Nova York Imagina essas três cidades Do GTA Irmão Tipo Ligando toda a história Que eu acho bem difícil Que a Rockstar faça isso Tá ligado? Com... Não precisa você colocar os personagens Vou botar o CJ Vai jogar com o CJ Não Na minha opinião Nem precisava Mas tipo Olha isso cara Fazer tipo Ligações Tá ligado? Com... Com... Personagem Com situações Que rolaram Nesses jogos Fazer um... Ligadão Mais ou menos O que o... A Disney Quis fazer aí Com esse último Star Wars Querendo ligar Todos os filmes Algumas referências Eu sinceramente Não gostei Mas No GTA Fazendo isso Assim Tipo Vamos supor Que tem um personagem Lá Secundário Lá Que ninguém dava nada Pô Esse personagem Aqui Aparecer no GTA É Vice City Pô A galera Caraca Mano Que louco Tá ligado? Ai Esse personagem Aqui Aparecer no GTA 5 Esse aqui No Liberty City Caraca Que louco Mano É aquele personagem Lá Que às vezes A cara Não dava nada A Rockstar Ela fez isso No GTA 5 Tá ligado? Veio alguns personagens Que Por exemplo O O Tony Né? Daquela DLC Lá Da bela Falve Gay Tony Lá Que o cara Tá longe Até a 5 Mano Entendeu? E o personagem Dos novos Também Né? Que Aquele Da Customização Dos carros Lá Como é que é o nome Dele? Esqueci Véi Faz aqueles carros Do Long Riders Lá É um personagem No Alguns Personagens Novos Estão No Jogo Mas Ela Trouxe Alguns Antigos Também Seria Demais Mano Mas Mesmo Que Para Vocês E Acho Dele Deveria O Rockstar Me Contrata Rockstar 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 É Coisa Doidona Caralho Louco Mano Da Pessoa Essas Três Cidades E Alguns Personagens Que Se Passaram Na Campanha Ali Do Do Roman Bellic Mano Tipo No GTA Irmão Do Nicholas Que é um personagem Muito próximo Dele Mas Eu sinceramente Não lembro Os nomes Acho Que Mais Do GTA O Big Smoke O Switch Lembro Da Carmelita Carmelita É Muito Louca Acho Que é Carmelita O nome Dela Mano Que é Uma Namorada Do CJ Ela É Doidona Quer Assaltar Não sei Se Tá Ligado Ela Quer Assaltar Os Bancos Vai Com CJ Assaltar Os Bancos Fazer Os Assaltos Ela Briga Com CJ Só Que Tipo Ela Fica Com Outro Cara Chegando Até O Cara Do GTA 3 Mano Que Ela Fica E Aí Do Nada Mano Ela Liga Ela É Espana Ela Latina Latina Americana Né Ou Ela Mexicana E Tal E Do Nada Ela Liga Pro CJ Cara E Xinga Ele Mano A Campanha Do GTA San Andres Inclusive Joguei No Playstation 4 Para Fazer A Platina E Aí É Muito Engraçado Cara Você Tava Jogando A Sela Liga Para Você CJ Bom Muito Bom Olha Aí Ela Tá Passando Por Lugares Ali Do Muito Louco Mano Olha É Isso A Praia Porque Sinceramente Cara Sinceramente Sinceramente Eu Acho Que O GTA 5 O GTA 6 Vai Sair Para O Playstation 5 O Xbox Series X Sinceramente Eu Acho Que Vai Sair Para Os Dois Cara Porque Eu Acho Que A Rockstar Ela Entendeu O Seguinte Ela Lançou O GTA 5 Para Antiga Geração E Depois Ela Fez Ela Remasterizou Para Nova Certo Eu Acho Que Ela Vai Vim Galera Tô Dando Uns Cortes Porque Tá Com Propaganda No Vídeo E Eu Não Uso Adblock E Nunca Vou Usar Porque Eu Acho Que César Gacanagem Galera Então Excesso Mais Enfim É Eu Acho Que Ela Já Tá Imaginando Não Masterizar Não Fazer Depois De Masterizar Que Essa Vinha Coisa Vamos Fazer Um Fazer As Empresas Apesar De Consoli Irmão Vamos Fazer Eles Vamos Pegar Uma Porcentagem Vamos Fazer Esses Caras Vender Consoli Vamos Lançar Logo GTA 6 Pro Playstation 5 E Xbox Series X Já Vem Pro Exclusivo Meu Amigo GTA 6 Exclusivo Do Xbox Eu Tenho Negócio De Mas Eu Tenho Uma Afinidade Maior Com A Sony Eu Gosto Mais Na Geração Passada Primeiro Console Que Eu Tive Foi Xbox 360 Aí Depois Eu Peguei Playstation 3 Final Da Vida Playstation 3 Eu Peguei Playstation 3 Na Geração Atual Eu Tive O Xbox Xbox One E Tive Playstation 4 Porque Eu Gosto De Platinar Jogo Acho Legal A Platina Eu Curto Muito The Last Of God Of War Mas Não Tem Esse Negócio Não Tipo Ah Porque Eu Gamo Um Eu Dei O Outra Porque Eu Gosto Mais De Um Eu Tenho Que Destruir O Outro Eu Prefiro Controle Eu Prefiro Controle Xbox Acho Que Controle Xbox É Bem Melhor Bem Melhor Do Que Playstation Do Playstation Mas Paciência Né Mas Exclusivo Eu Comparia Na Hora Véi Se Preferia Não Eu Vou Pegar Esse Aqui Porque Eu Quero Jogar GTA Etc Mas Eu Acho Que Vai Sair Para Todas As plataformas Enfim Falei Demais Espero Que Que Tenham Gostado Se